A TEMPOS QUE A VI Estude estrelido e flor, mas também sofrer, eu sei, vou contar, pois vi naqueles olhos, cansados de chorar. De tarde ao chegar, o estranz um a um, ela fica desembarcada, um estranho tentador, e brancas esmar. Num sonho de amor, ficou logo apaixonada, do mancebo tentador. Mas essa flor, não sentiu florir o amor. Nunca o sentiu florir, porque ele teve que partir. Viu embarcar, como um dia após o amar, e nunca mais sentiu o puro amor do jovem tentador. Viu embarcar, como um dia após o amar, e nunca mais sentiu florir o amor. A TEMPOS QUE A VI Seguindo, que eu a conheci. Ela era linda, um primor de amor, misto de estrela e de flor. Mas também sofreu Eu sei, vou contar Pois li naqueles olhos Pensados de chorar Quis minha doce esposa Que me ama com ardor A profundeza das águas jogar Estava louco o processo esse dia A meiga companheira Oh, da minha alegria Primeiro amor de minha alma Alegria primeira eu tentei matar Uns olhos de infernal fulgor De uma infernal sedução Dementaram-me de ardor Despertando um novo amor Com infernal sedução No meu coração Com infernal sedução No meu coração No meu coração No meu coração Quis minha doce esposa Que me ama com ardor O meu coração A profundeza das águas jogar Estava louco o processo esse dia A meiga companheira Toda minha alegria Primeiro amor de minha alma Alegria primeira eu tentei matar O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração